Os suplementos alimentares fazem parte da dieta de muita gente, mas alguns estão na lista negra divulgada pela Anvisa nesta semana. Entre eles estão o Jack 3D, o Oxalit Pro e o Lipo 6 Black. Os três têm em comum a substância dimetilamilamina, nome complicado, consequências imprevisíveis, às vezes perigosas, segundo a Anvisa. A substância é um estimulante usado principalmente para ajudar no emagrecimento, no aumento do rendimento atlético e até como droga. O educador físico Samuel Alexandro alerta sobre os riscos do uso dessa substância. Geralmente esses suplementos que vêm de natureza duvidosa, eles vêm com substâncias que são proibidas. Anfetamina, efedrina e cafeína em excesso. O que elas podem causar é, a curto prazo, taquicardia, a longo prazo, hipertensão, doenças cardíacas, arritmia. Então, o que a gente bate muito na tecla é o seguinte, que você tem que ter uma orientação nutricional antes de comprar qualquer tipo de suplemento. Qual a diferença de suplemento para anabolizante? Ó, a diferença do suplemento para anabolizante é que o suplemento, ele já vem com a liberação da Anvisa, já vem com uma substância de procedência que não é duvidosa. E o anabolizante, apesar de todos condenarem, ele tem um fim terapêutico. Só que alguns o usam para ganhar massa muscular ou então otimizar o seu treino. E só que os atletas que o usam para otimizar o treino, eles acabam tendo efeito colateral. Como queda de cabelo, aumento da pressão arterial, dentre outros problemas que podem causar de curto a longo prazo. Na loja de suplementos, o proprietário Benedito Santos garante, não vende produtos proibidos. Ele acha que os rótulos deveriam trazer mais informações. Hoje a gente se preocupa muito com essa questão de suplemento liberado pela Anvisa. Hoje, é tipo assim, o mercado brasileiro, o mercado piauiense hoje sofre muito com a questão de suplementação falsa. Então, está entrando muito suplemento no Brasil, no Piauí, importado com o conteúdo de procedência duvidosa. Então, hoje assim, a suplementação hoje tem que estar muito preocupada com a questão do organograma nutricional. Tem que estar preocupado hoje com a orientação, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, tanto do nutricionista como do educador físico e por aí vai. Além de proibir a importação e a venda de alguns suplementos alimentares, a Anvisa também enviou um alerta aos que correm em busca do corpo perfeito ou da qualidade de vida. Cuidado com as promessas milagrosas. Não existem produtos que garantam com rapidez e segurança a perda de peso e o ganho de massa muscular ou melhoria da aparência. Os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são irreversíveis. A recomendação é uma boa alimentação, um treino adequado e isso aliado com um bom profissional.